Aí gente, embora eu esteja rodeado de flores aqui, hoje eu vou falar que nem tudo são flores. Temos nossas dificuldades, nossas perdas, né, para vocês verem como aqui eu não escondo nada, como ficam falando, olha isso aqui, não tem uma mancha, olha aqui, não tem um fogo, não tem o que? Ela começa para a mãe dormir. Todo orquidário tem perda, tem problemas, assim como vocês têm aí na casa de vocês. E eu vou mostrar hoje um plantio que eu fiz, essa planta já estava realmente debilitada, mas eu não me atentei minuciosamente no porquê dela estar debilitada. Eu achei que era só o substrato, mas não. Vou mostrar bem de perto para vocês visualizarem, verem como este fungo, este problema dá. E muitas vezes compramos plantas sem observar e ele já vem com esse problema. Então eu vou mostrar para vocês. Veja essa planta, já está amarelando, está vendo? Mas o bulbo ainda está verde, apesar de desidratado, ele está verde, as folhas estão verdes. Mas essa planta já está morta. Dá uma olhada nisso aqui, o que eu falo. Essa já subiu bem. Olha, ó. Seco. 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 É isso que eu falo para vocês se atentarem quando vocês forem comprar as plantas. Não adianta a planta estar verdinha em cima. Olha, isso aqui é a famosa canela seca. Muitos chamam de fusário. A planta estava verdinha, agora ela está amarelando, porque ele está tomando conta. Olha, ele começou aqui embaixo. E está subindo. Olha, pegou tudo. Pegou tudo. Até o brotinho que já estava começando a soltar raízes. Olha, as raizinhas brancas. Também já está aqui embaixo, seco e amarelo. Ele matou a planta. E olha que não é uma planta qualquer. É uma laélia grandes. Olha, planta bonita, cara. Perdi. Perdi. Acontece. Depois eu vou tirar ela daqui. Vou jogar essa jangadinha na água com candida. que é a água sanitária, que muitos chamam de fiboa. Mas eu queria mostrar isso para vocês. A planta aparentemente, apesar de estar desidratada, ela desidratou por causa do fungo. Ela está com canela seca. De longe dá para ver. Mas muitas não dá para ver. Você vê ele só no comecinho aqui. O resto aqui fica tudo verde. E muitas vezes nós compramos uma planta florida e ela vem com isso. Eu falo isso porque a minha prima recentemente comprou uma planta assim. E eu falei, eu explico e vocês vão pela flor. Isso aqui é um dendróbio, né? Que eu vou fazer um plantio. Eu não quero mexer muito com as minhas plantas, porque como eu estou em contato, embora eu lavei minha mão com, antes de mexer nisso aqui, eu já dei uma boa lavada nisso aqui com pinho sol e bicarbonato. E lavei as minhas mãos também. Para dar uma aliviada. Tá? Depois eu vou aproveitar essa jangadinha. Mas é como eu falei, eu vou fazer uma água forte com candida e vou deixar essa jangadinha dentro. Depois que eu limpar ela todinha. Tirar tudo isso aqui e jogar tudo isso aqui num saco de lixo. Fora. Longe. O que que acontece? Ah, Wilson, eu estou com isso aqui na parte traseira da minha planta. Vai lá e corta o rizoma até ele ficar verdinho. Corta, esteriliza a ferramenta. Acordei, ainda está. Esteriliza a ferramenta antes de fazer outro corte. Vai lá, esteriliza com álcool, tiner, queimar a ferramenta antes de você fazer outro corte. Senão você fala, ah, agora achei a parte verde. Mas você cortou com a ferramenta sem esterilizar. Você passou aquele fumo para lá. Então, muita atenção. Isso aqui é a canela seca. Dá uma olhada aí, gente. Reparem bem. Ó, reparem. Vou mostrar aqui, ó. Essa aqui, ó. Está bem grande. Dá para ver logo. Tipo, essa daqui, ó. Ó. Essa daqui, essa daqui, no segundo aqui, ó. Tem esse e tem esse aqui, ó. Está só aqui embaixo, ó. Está só aqui embaixo, ó. É assim que muitas plantas, não estou dizendo que eles fazem isso direto. Mas acontece de a gente comprar uma planta com canela seca ou fusário e até mesmo podridão. Então, ó. Plantio recente de uma planta que eu vi que estava muito debilitada no vaso. Resolvi levar para a madeira. Não acontece isso com as demais. Então, o que acontece? Percebeu que tem isso? Tenta ir tirando aquelas partes contaminadas e tiro. Achou. Digamos que a sua planta fosse maior que a minha. Dá para ser. A minha pegou em tudo. Não tem como eu salvar essa planta. Nada. Mas deu para você salvar dois, três bulbos? Quatro bulbos? Sei. Coloca lá num fungicida. Eu sugiro o serconil, o casumim, o cronos. São fungicidas muito bons. Eu não tenho fungicida nenhum desse. Não minto. O meu fungicida é duas tampas, mais ou menos um litro de água, duas tampas de pinho sol e duas colheres grandes, bem cheias de bicarbonato de sódio. Mexo bem e deixo minha planta lá dentro. Pelo menos por umas duas horas. Pois eu tiro, não lavo e boto ela. Primeiro eu tiro essas partes que estão ruins, né? E faço essa imersão da planta dentro desse meu. Gente, não é o top do stop, mas dá para tentar salvar alguma coisa. Desde que a planta não fique assim. Porque eu não tenho como eu salvar nada. Essa planta está morta. Ah, mas ela está verde. Isso não, está morta. Está morta essa planta. Então, mexeu com isso, lava a mão bastante, bem com detergente, sabão de coco. Entendeu? Antes de mexer em outra planta. Quer aproveitar o vaso ou coisa? Faça o que eu falei. Faça uma água forte com água e candida. Deixe aquilo lá por uma meia hora, uma hora. Depois você tira e bota no sol para secar bem. Seja vaso, cachepô. Tem que fritar. Tanto o vaso, como o cachepô, como a jangadinha, como o tronquinho. Tem que fritar no sol. Com a água e a candida dentro. Secar tudo aqui. Antes de você voltar a usar. Se possível, deixar dois, três dias no sol mais forte que você conseguir. Está ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Nem tudo, nem tudo são flores. Também temos nossas decepções. Nossas tristezas. Infelizmente, perdi uma bela planta. Já me deu muitas florações em muitos anos. Mas, pegou. Pegou. Acontece. Como acontece aqui. Acontece no profissional. Acontece no amador. No iniciante. Acontece em qualquer lugar. É que esses caras só sabem dizer que não acontece. Na deles, nunca acontece nada. Vamos jogar com a verdade? Aqui é a verdade. Posso não ser um orquidófilo profissional. Mas, amador. Estou longe de ser. E aconteceu aqui. Como pode acontecer mais vezes. Como já aconteceu outras vezes comigo. Não só o fusário e a canela seca. Como podridão negra. Sabe? Como eu pego pulgão. Como as minhas plantas pegam coxonilhas. Ácaro. Ferrugem. E é tudo isso que eu tenho que passar para vocês. Então, muita atenção nas plantas. Ok? Ela já estava muito debilitada. Só que eu olhei assim. Aparentemente não vi nada. Mas ela já estava com a canela seca. Eu plantei aqui. Coloquei aqui. Tenho até medo de... Porque eu já reguei umas duas, três vezes. Ou muito mais. E eu vou agora. Eu vou me atentar em todas as minhas plantas. Ver se elas não estão vindo com esse problema. Embora essa daqui estava aqui embaixo. Não estava lá em cima. Em cima ela já escorre para todas. Aqui embaixo ela pulou. Mas pode ter respingado. Mas eu vou fazer um preventivo aqui. E aplicar nas minhas orquídeas. Ok? Então é isso, gente. Nem tudo são flores. Temos também nossas perdas. Então quando você tiver perda aí. Não entre de exame. Fala. Ai, como eu não consigo nada. Gente. Eu sou uma pessoa bem experiente. Com esse tipo de cultivo. E eu perco. E não perco tão poucas não. É difícil? É difícil. Mas a gente perde. Sim, tá? E perde. Quando perde. A gente fica triste. Que fala. Meu, que vacilo. Não. Não é que vacilo. Você não é bidu. Você não sabe. Que hora que o fungo vem. Por mais que você controle a rega. Controle tudo. Mas. Essa planta já estava num substrato mais antigo. Lembra que eu falei? Que eu estou trocando tudo de vaso para madeira. Que já estão. Já deu o que tinha que dar. E eu não quero replantar em vasos. Então eu estou trazendo. Mas infelizmente. Essa daqui. Estava com canela seca. E eu a perdi. Ok? Então é isso, meu povo. Cerconil, Casumin, Cronos. São fungicidas bons, excelentes. Para você tentar. Quando você descobre. Antes de chegar nesse estágio. Para você tentar. Mas fique ciente. São fungicidas muito caros. E que requer uma receita de um agrônomo. Se você não tem. Faça pelo menos uma tentativa. A minha. A minha. Que eu uso aqui. É o pinho sol. Com bicarbonato. Água bem forte com aquilo. Deixo duas horas de molho. Depois eu deixo a planta secar. Secar aquele produto. Todinho. Sem enxaguar. Deixo ela secar por um dia ou dois. Depois eu faço o replante. Está ok? Então está aqui. Está aqui. Infelizmente. Perdi. Uma laelha grande. Muito bonita essa planta. Não sei se eu vou conseguir outra. Mas futuramente quem sabe. Eu venha comprar uma mudinha. E começar a cultivar. Porque eu gosto muito dessa planta. Está bem? E. Depois desse vídeo. Eu vou lavar toda a minha mão. Vou jogar essa planta aqui. Num canto bem afastado das minhas. E vou fazer um plantio para vocês. Desse dendoblo. O stardust amarelo. Tá? Só que eu vou tirar ele do vaso. Ou eu vou plantar ele nessa plaquinha de madeira. Ou eu vou plantar ele nessa placa de madeira. Nessa plaquinha de madeira. Ou eu vou plantar ele. Ou eu vou plantá-lo. Neste arranjozinho aqui. Que eu fiz alguns para mim. Tá? Não sei. Ainda vou resolver o que eu faço aqui. Porque eu tenho vários já plantados em arranjos. Como eu tenho vários plantados. Várias orquídeas plantadas em placas de madeira. Em arranjos. Então vai ser só mais. Para mostrar para vocês. Que o dendróbio não precisa ser cultivado só em vaso. Aquele está excelente. Está lindo, maravilhoso. Bem florido. Mas eu vou replantar. Tá ok? E fazer. Tentar fazer um plantio. E dar umas dicas de cultivo. Sobre esse gênero de dendróbio. Essa espécie de dendróbio. Que é o stardust. Ele tem branco. Tem amarelo. Tem cor de rosa. Tá? E muito florífero. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Muita atenção. E não desanimem. Porque o que acontece aí. Acontece aqui também. E acontece nos maiores e mais bem estruturados orquidários do mundo. Não só do Brasil. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E está aqui. Tá? Canela seca. É isso aí, gente. Isso é canela seca. Ó. Ela vem de baixo. Secando o bubo. Não fica podre. Só fica seco. Mas, muitas vezes, nós compramos plantas onde essa canela seca, ao invés dela estar aqui em cima, ela está só aqui embaixo, no pezinho. E aqui está tudo verde. Como essa planta está verde. Como esses bubos estão verdes, ó. Só que está tudo com canela seca. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Marrozinho. Seco, seco e seco. Até o broto novo, que já estava começando a vir raiz, mas não tem mais escapatória. É planta perdida. É erguer a cabeça e partir para outra. E agradecer a ela, por ela ter sido lutadora e pedir desculpas por não ter conseguido salvá-la. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até uma próxima. Não desistam. Tudo que acontece aí, acontece aqui. Tchau, gente. Valeu. Beijo no coração. Puxa um like lá. Ajuda o canal. Se inscrevam mais, gente. Dá uma força aí. Dá mais apoio. Compartilhem esses vídeos. Porque eu acho que é de... É um conhecimento que muita gente quer ter. Mas, por falta de divulgação, poucas pessoas conseguem ter. E eu tento ajudar vocês. Ok? Tenho com Deus. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, gente. Hoje é triste. Porque perdi uma das minhas meninas. Mas, vida que segue. Porque todos nós, seres humanos, plantas, animais, nós só. Todos têm que ter a certeza de uma coisa. A gente vem pra um dia a gente ir também. Tchau, gente.